Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da Loud Free Fire e hoje estamos com o GS, Joy, Crusher, Salve galera, e o Braddock, Fala galera, galera, no vídeo de hoje nós vamos jogar com a nova personagem, a Evelyn, que habilidade dela se chegar até no nível 6, ela é tipo um drone que mostra os inimigos até 50 metros, vocês estão preparados? Tô pronto. O ruim dela tem um ponto negativo, que não dá pra usar o Alok junto com ela, então, não sei, eu não tiro o Alok por nada, então... A gente tem um negativo, esse daí é um negativaço, porque eu não quero jogar sem Alok. Confesso que jogar sem Alok é complicado, mano, jogar sem Alok, ai... Ah, então bora, então bora com o vídeo. Vai, se ela ajuda demais, vai. Bora. Oi, tá bem, eu não quero nada não. Eu não quero falar um negócio. Oi. Ai, eu esqueci agora. É mentira. Olha a menina, essa é a bolsa. Olha a rara, let's go. Ah, vamos cair Submarino. Não, passa a calma, você conhece mapa aí, entendeu? Vamos lá. Submarino, área azul. Não, não passa a calma não. Área azul, área azul, área azul. Área azul, bora, 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 bora. O labirinto também é muito... O labirinto tá na esquerda, Braddock. Mas eu falei Submarino, por que labirinto? Tô me sentindo mais capudo. Nem tem labirinto, cadê labirinto, que eu nem sei. Ah, não, era Submarino, não era não. É, era. E nós tá Submarino. Ah, tá, eu tô confundindo com o navio de esfarce. Onde eu caí? Ah, eu morri já de queda, eu morri de queda. Vocês vão ter que me salvar. Olha onde eu caí. Não vou salvar, não. Ela me ajudou. Ah, tive habilidade achando que era o negócio. Quem achou uma alpe aí? Não vai ter que disputar, filho. Tá maluco. Mas eu posso passar ela, não sei jogar com ela mesmo. Aceita, aceita. Mano, meus últimos, todos os vídeos foram de alpe, cara. Mano, eu também tenho que parar de jogar de alpe, velho. Achei bala de alpe. Achei uma alpe? Tô com 47 balas de alpe. Ah, então se você quiser dropar alpe pra mim e uma alpe pro Braddock, ou se você quiser jogar de alpe. Eu tenho uma alpe já. Não, posso dropar? Eu posso deixar você pegar uma alpe, eu quero. Aí eu vou continuar também. Ó, tem Scar com a X aqui, onde eu vou marcar. Você quer com a X então, Braddock? Eu sou de X-1008. Ah, então beleza. É uma arma de rush, eu aceito. Arma de rush? Toma aqui, vamos procurar. Tomps. Tomps, opa. Tomps, quer. Pô, quem que marcou 4X aí, entendeu? Marquei, tem uma Scar em cima dela. Tem uma Tomps aqui em cima da mesa. Voltar, Votar tá morrendo? Não, tô, não. Foi a queda, foi a queda. Ó, como é que ativa o poder dela? Ativei. Sabe o que ela faz? Ah. Não sei. Eu pensei que era no mapa todo, seria muito roubado. Mas ela, tipo assim, a habilidade dela é meio estranha, mano. Ela é meio que bug o cérebro da gente. Mas não tem ninguém perto da gente, então. Mano, é a primeira vez que eu tô jogando com ela. Será que no Contra Squad ela é boa ou não tem nada a ver? Acho que não tem nada a ver, né? Ah, mano, acho que pode ter a ver, mas pode não ter nada a ver. Achei cara ali no sentido 60, atrás do Cacto, não. Só frente, Jesse. Aí, ó, no Cacto. 515. Eu vou ver. Caraca, mano, ele tá do seu lado, gente. Qual foi, seus pegadinhas? E ele não. Ele era o... Eu, no negócio, não mostrou que ele tava pra mim, não, mano. Tô brabo. Ah, você tava usando? Aham. Mano, é mais. Só que mostra uma área perto, não um lá em... É 50 metros. Ele mostra, tipo assim, no minimal, pra tá ligado. Ô, deveria dar pra dar pra colocar, né, mano? Sério? Eu jurava que mostrava, tipo assim, lá na frente. Ó, tem um cara ali, uma voz falava. Eu achava que era, tipo, o Moco, entendeu? Tipo, parecia o negócio em cima do personagem, mas não é. Imagina essa aqui, ou a Loki. Não uso, mano. Vamos ver, vamos usar a habilidade aqui. Usa aí, quem tem a habilidade pra usar aqui? Seria melhor ela do que a Moco, ou não? Não, acho que é a Moco. A Moco é muito melhor, a Moco é muito melhor. Quando o cara corre pra um lado que você atirou, você sabe onde o cara tá já. Esse que é o lado bom. Mano, a Moco é muito mais apelona. Aí, se alguém quiser dropar gel, eu falo assim, fico feliz. Eu também quero gel, hein. Alguém me dá um gel. Tinha um gel, né? Tu tem nenhum gel, Jess? Não, tem aí pra me dar. Eu tenho um gel, mano, então um gel. Ah, então eu vou pegar com a Rotan, entendeu? Então sai, né? Você sabe o que é ruim, velho? Porque eu fico toda hora achando que eu tô com a Loki. Aí eu fico ativando a habilidade dela. Caralho, bradão, que passou por cima de um gel, não ouviu? Mano, é o que eu dropei pra tu, pô. Valeu. Ah, é? Ué. Cara, ó, eu tenho uma 4x pra dropar, joguei. Eu quero. Joguei Bipod e Coreia 3. Mano, não tô encontrando ninguém. Não aviso inimigos, inimigos. Eu acho que deve ter por aqui, nessas casinhas aqui da frente. Ah, eu acho que deve ter também, por aí. Ai, meu Deus do céu. Tomara que tenha. Ai, tem cara aqui. Tem? Tem. Tá que voltou. Tá que voltou. Eu ativei o Alok. Segura aí. O Alok não existe. Senta 15 em 1. É, squad, squad? É. Surgiu 1 por enquanto. Se for poder, pra ver se ela é boa. Ih, não dá pra ativar, não. Eu ativei, eu ativei. Mas cadê? Não apareceu nada aqui pra mim, não. Vamos ver. Vai dar pra... Parece que o quadro não tá bem pertinho. Ó, agora eu tô usando. Vamos ver se eles vão aparecer. Merda, não é? Eu tava por aqui, ó. Ah, mas se ele tiver agachado, não aparece. Sério? Aham. Eu tava olhando lá. Agachado não aparece. Ah, é verdade. Ó o cara aqui, ó. Tá dentro da... Aqui não é na casinha na frente. Eu tô... Vou ir lá, Kit. Pode ir. Ah... Já avancei aqui. Já avancei com o Jess. Correu. Correu aqui atrás. Traz essa barraca aqui, ó. Toma. Mano, não, não. Beleza aí. Tá ligado? Deu só... Deu só um tiro, né, mano? Eu pensei que era uns 30 cara, mano. Eu também achei que era um squad, tá ligado? 122 balas de alpia, tá bom? Nossa, dá pra matar duas rodadas inteiras. Sem gel aí. Alguém fortalece. Uh, eu gastei o meu ali. Eu ia morrer. Acho que o Jess tem dois. Mano, eu tenho dois, mas... Ah, eu tô com dois pecs, hein, voltando. Eita. Não, eu acabei de pegar do cara. Tenho certeza que esses caras aí estavam querendo pagar uma de maluco pra ficar com dois gel e... É isso. Não, mano. É que eu peguei do cara que eu matei agora. Mano, mas sempre que eu tomo um tiro de sniper agora, eu coloco dois gel na ranqueada. Porque eu penso... Pode ser uma barrida. Se for uma barrida, eu tô lascado. Mas pensa comigo. Se você... Sei lá. Se deitar, será que compensa, mano? Se o cara tira e você desdive, você coloca um gelo só. Ele não vai mirar no chão, tá ligado? Ele vai? Se ele tiver de moco, ele vai ver se deitando. Será? Ah, é. Pode parar. Verdade. Chegou de um cara aqui. Dois, 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 dois. Vem, vem, vem. Meu Deus. Pode lembrar, dá uma pistola filha da mãe, cara. Faz um puto. Era um só, não era dois, não. Alguém quer o colete quatro? Caraca, mano. Mentira, eu fiz isso pra eu rilar kit. Tu quer um kit? Eu tenho um kit aqui pra tu. Eu tenho, eu tenho. É que eu não queria rilar um kit pra... Tem colete quatro, fica pra três pra tu, ok? Eu tenho um padrão lá do outro lado. Vou lá. Beleza, vai lá. Ninguém te impede, não. Ninguém tá seguindo a nota. Vou soltar, vou soltar seu pé aqui. Vai lá, pode ir lá. Braddock, quer negociar essa pistola tu aí, com as balas? Não quero negociar nada contigo, meu irmão. Só quer passar a gente pra trás. Sai daqui. Ah, tica. Olha, eu ainda pulo. Três e um. Eu acho que eu fui avisar. Ai, ele me viu. Nossa, mano. E aí, mano? Do lado? Mano, tô chegando aí agora. Você tem dois e três e um. Você tem dois e três e um. Eu avancei aqui, então. Eu vou sumir aqui. Voltei. Feitou, Jess? Feitou. Boa. Pô, mano, tá meio complicado. Meu token. Se você usar pistola... Ah, não. Eu caí aqui que nem caiu o contrário. Ai, duvidou, duvido, sei lá, naquele drop. Qual drop? Da frente. Mano, dezoito caras vivos. Aí, se tiver gente... Tá ligado, tinha uma W. Esse cara é muito sortudo, mano. Malhou muito. Pois é. Mano. Ô, se quiser mais bala eu tenho aqui, Braddock. Tô com uma opção, aí eu te dou mais bala. 90. Não, a coisa não tem nada a ver com a outra. E às vezes eu confundi ela com a Loki, ó. Tem carvina. Oba, oba, oba. Não tem ninguém aqui. Eu dei. Depois que você acertou o cara, que apareceu o que tinha a gente. Tô ligado. Aham, no mapa. É porque marcou de moco. Tem gente batendo panela aqui, velho. Ai, meu Deus do céu. Eita. Gente, se eu morrer, saibam que eu fiz de tudo pra não morrer. Relaxa, se eu morrer eu sei que você tá morto. Ó, ativei o minimapa, apareceu. Ah, vou ativar o minimapa. É, eu ativei, eu vi que tinha gente, mas eu ativei só pra confirmar. Gente, tem gente, tem gente. Nossa, eu dei capa nele de upcorrendo. Feitou? Nossa senhora. Tem dois, tem dois, brodock. Tem dois? Tem dois. Tem capinha um, marcado aí. Mano, esses caras estão falando muito. Ai, ai, ai. Não tava pra sovar, não. Não tava muito ruim. Ah, mano, ele tava me brigando, velho. Ajuda aí. O cara caiu atrás de mim como se não fosse amanhã, pô. Meu Deus, mentira. Oi, gente. Tá certo, mentira. Deitei aqui. Boa. Caramba, eu dei umas três balas de... Mano, o cara veio igual um leão. Uuu, ativei. E é isso, pô. Ah, achei que tava com o Alex. Mano, eu achei que eu tava jogando contra um leão agora. O cara veio assim, ó. Eu, que é isso, mano. Calma, ele. Eu, calma. Ai, pisei na mina. Não corta, não corta. Eu quero ver esse leão aí, mano. Como que é o leão? Ah. Desculpa, eu não sei imitar o leão. É porque eu sou um gatinho. Tá de sacanagem, xerife? Ah, não, mano. Não, mano. Mano, eu pisei na minha própria mina. E não foi nenhuma, só não foi três. Oh. Mano, eu coloquei uma mina e pisei. O cara lá, sei lá. Cadê? É esse. Mata ele, que dá, xerife. Ela. Boa, tem cinquenta. Ó. Usei o personagem. Vamos ver onde tem cara. Tem outra aqui. Falei que tinha. Ai, acabou. Tá ligado. Ih, tem como eu enviar presente. Vou enviar um presente aqui pra você, crush. Máscara do Ricardo. Tá ligado. Galera, então esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Mano, a habilidade que não... Cara, eu não trocaria ela pelo Alok, mas ela é boa também. Olha lá o Viz ali, não sei. Cara, não sei. Mas é isso. Deixa o like, comenta aí uma sugestão pro próximo vídeo. E tamo junto. Tchau. 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 Tchau.